em frangos, em carnes de bovinos, em toda essa cadeia de industrialização dessa produção que nós avaliamos como importante para agregar valores aí na nossa produção. Enfim, nós temos uma linha de incentivos para todas as empresas que querem gerar emprego e a transformação da nossa produção. Isso é importante ressaltar, porque aí sim nós vamos conseguir agregar valor na nossa produção. O que estamos fazendo para trazer essas empresas para trabalhar no Mato Grosso, nós temos vários programas que dão um tipo de subjeto para essas empresas de negócios que vêm e ficam em Mato Grosso e usam nossa terra, usam nossa população e assim por diante. Especialmente para a pauta e a carne. Isso é algo importante para nós. A produção é realmente muito grande e quando falamos sobre a carne e a pauta, essas empresas como Sadia e Perdigão, as maiores empresas que nós falamos no Brasil, elas já estão trabalhando no Mato Grosso. Nós estamos tentando trazer alguns outros. Nós estamos tentando trazer alguns outros.